Música Calcus considera governo durante o ano, se não for oportunidade, mas é uma deficiência será. Governo Timor-Leste criou na Secretaria Estado Ida, que é igualdade e inclusão, que é sempre que é o direito feito em participação da deficiência será. Uma observação do fundador Calcus Harekatak, durante o ano, o governo se concentra no foco da deficiência será. Há 20 anos de independência, o foco é o portavoz da deficiência será. E o Estado será o garante será o direito a tuas bota e eles são. E a proposta da lei do presidente foi em Lio Dadagubane, e o artigo da ANP começa a mencionar, que é isso, então, cria condições para a deficiência será que se matem a ela, então, isso cria uma condição para a tuas bota, para ser menos bota e para a tuas bota. Durante, isso é questionado, se será livre, se será o que usa, se será o direito a tuas bota e a loura que eles são. É triste isso, mas o artigo da ANP está lendo. E também é a saída. Se é caro e se colheu na política inclusiva, todos os que eles não estão a discutir, todos os artigos da ANP passam. Mas o artigo não é proposta, você parte da sociedade civil, contente que depois de 20 anos você começa a considerar o assunto ser. Mas a realidade, a decisão não é forte, e o artigo não é contente. Líder FETO Timor-Leste, Milena Pires-Hactuir, mas que, e a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo nem no recinto, menciona que não é igualdade e direito cívico no político união, não a discrimina que não é sexo e acesso ao cargo político união, mas que a realidade e a oportunidade será não é igualdade. Primeiro, há um ano em catequita será o que é que tem igualdade. Será o que tem igualdade? A Constituição, sim, garante igualdade. E tem a Constituição e referências, claro. Igualdade em termos políticos, participação FETO-Romanininha, a que contribuíba e remetem, e tem a democracia lalógica, artigo 63, colhemos com a não discriminação, colhemos com a igualdade entre FETO-Romanininha, mas igualdade lalógica, e tem a oportunidade de ser ao canesse. O secretário do Estado de Igualdade no Inclusão responde Catec, se esforço o ato no Unê, o Parlamento belê ratifica a lei convenção para a deficiência será. O esforço o secretário do Estado de Igualdade no Inclusão comunica o Ministério da Segurança Social e da Inclusão e o plano de ação nacional para a deficiência será. Agora, se elaborar o ato, criamos o Conselho para a deficiência será, o governo que propõe o Parlamento Nacional, o governo que ratifica a convenção para a deficiência será. Se isso é na convenção, claro que o governo que estabelece a lei especial Obrigado.